PSN Games Digitais. Jogos digitais a partir de R$ 30,00. Links na descrição. Fala pessoal, beleza? Vamos andar aqui com mais um vídeo de Planta vs Zumbi. Vou jogar aqui o modo multiplayer, mas antes eu queria lembrar que domingo agora vai ter live, como quase todos os domingos, só domingo passado que eu dei uma falhada. Vai ter live, ainda não sei de que jogo que é. Provavelmente não vai ser de GTA V, porque o Mercena, meu camarada, está fazendo live de domingo também de GTA V. Então para não ficar muito repetido, eu vou fazer de outro jogo aí, para vocês terem escolha do que vocês querem assistir. Se vocês querem assistir GTA V lá, que é muito bom, o Mercena faz clits lá no canal dele, na live com vocês. Sempre que eu não estou fazendo live, eu estou assistindo a live dele. E aqui no meu canal, não sei se eu vou fazer de Planta vs Zumbi, de Black Ops 2 ou de BF4, eu não sei ainda qual jogo eu vou fazer. Se quiser, deixa aqui nos comentários, que não seja GTA V. Deixa aqui nos comentários o jogo que você quer ver. E eu não sei ainda se eu vou fazer no Facebook, Facebook não, se eu vou fazer no YouTube ou se eu vou fazer no Twitch TV. Em todos os casos, o Twitch está na descrição do vídeo. É só clicar lá, se você não se inscreveu ainda, se inscreve e me segue lá no Twitch TV. Em qualquer dos casos, eu vou estar anunciando aqui no YouTube mesmo que eu vou estar fazendo live no Twitch ou aqui vocês vão ver. Quem segue eu no Facebook, no Twitter ou no Skype, tem eu no Skype, eu vou estar falando por lá a hora certa da live que eu vou estar fazendo. Então, se você não me segue ainda nenhum desses três aí, também está na descrição do vídeo, na parte de baixo desse vídeo. Então, bora lá. Vou catar aqui um Moto Capatio não, derrubado em Kips. Eu vou ver um... Esse aqui é muito comprido, esse Jardim Civil. O último vídeo foi esse aqui. Derrubados em Equipe. Eu vou catar esse Capatio não. Derrubados em Equipe Clássico. Eu vou ver qual jogo aqui que tem mais gente, pessoal. Assim que carregar a partida, eu volto aqui com vocês. Então, pessoal. Estamos carregando aqui derrubadas em Equipe. Vamos ver. Vai começar agora. Eu tinha entrado no finalzinho da outra partida. Só deu tempo de eu morrer duas vezes. E começar já a outra partida. Vamos ver. Eu vou jogar de Soldado. É, eu estou equipando o meu Soldado. Deixa eu ver se dá para personalizar a aparência dele aqui. Não tem nada, nada, nada. Vou dar habilidades. Não, esse aqui é um gesto. Ah, não. Vamos logo para o combate. Aí, começou. Então, bora. Soldado. Eu curto jogar com esse Soldadinho aqui. Cadê o... Ficar esperto no... Por baixo aqui. Vamos por baixo. Vamos ver. Cadê as desgraças. Tem um pessoalzinho aí. Que camarada meu que está... Está adicionado eu aqui no Playstation 4. Que falou que comprou esse jogo. Opa, aqui. Opa, um já foi para o saco. Vou tentar pegar por trás ali. Então, quem já comprou esse jogo aí. Vamos marcar para jogar semana que vem. O que ele está fazendo aqui? Eu apertei o botão errado. Era para jogar o bagulho. Eu pulei. Nossa. Ah, não. Bom, mas está bom. Matei três já. A planta carnívora lá foi meio acabaçona. Rapaz. E eu mais ainda. Mas está valendo. Ainda bem que... Vamos ver se eu consigo pegar um tiro daqui. Não é do meu time. O pessoal só fica parado aqui. Opa, eu vi uma... Ixi. Massacreia danada. Estuprei ela com os... Nossa senhora. Cadê? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Cadê vocês? Plantinhas queridas. Opa. Pera aí. Cadê? Matou? Ah, então é você. Nossa. Ah, cacete. Está valendo. Deixa eu ver como está, como está. Segundo, seis. É, está bom, velho. Vamos renascer logo. Bora. Vamos lá. Foi o tiro de bazuca no Kengo da criança. Cadê? Pior que eles... Eles mataram 15 e nós 23 por enquanto. Quase não me pegou, velho. Ah, caramba. Quase. Quase não. Me pegou, velho. É. Está valendo, né? Fazer o quê? Bora lá, então. Caralho, que vacilo que eu dei agora, hein? Morri pro trem, velho. Opa, eu vi lá. Quem que está atirando lá? É, só 25. Vou aqui por baixo. Puta que pariu. Que bosta, mano. É, está valendo. Caralho. Cadê vocês, seus? Ai, caralho. Estava cheio de gente ali. 2x0 pra esse filho do feofó aí. Filha da puta do infraco. Gosto, é. Aí. Não para de passar trem. Vem, vem por aqui, ó. Pulou. Como é que ela... A porra louca. O pessoal do meu time também. Se quiser matar de vez em quando. Cadê o pessoal? Está por aqui. Vou passar da linha do trem aqui. Que esse trem é violento, velho. Cadê esses vagabundos? Opa, já. Já vi ali um monte. Vai logo o trem, cacete. Não pegou. Vai estar valendo que eu pego por aqui, ó. Aê. Ah, mas o cara me pegou da batatinha. Não, não foi ele, não. Seis tiros. Deixa eu ver como está o pessoal do meu time. Porra, mano. Ninguém mata, velho. Nada. Até o maluco lá, o... Chorcut é foda, hein. Corre nascer logo. 41, 35. Eu vi as prantinhas. As prantinhas estão ali, ó. Opa, mano. Opa, mano. Estão jogando igual, ó. Cadê? Onde? Ah, não. Tentei pular ali com o bagulho, mas eu estava embaixo no... As frutas cítricas. Essa aqui eu comecei a matar. Vamos ver lá se eu pego. Pelo menos mais um, ó. 50. Ganhamos, pessoal. Não foi lá uma excelente partida, mas pelo menos ganhamos. Cadê? Bônus, 2.500. Total de moedas, 3.000 e pouco. O importante é ganhar dinheiro. Fiquei em terceiro no meu time, matei 7. Não sei quantas eu morri, porque não marca aqui, ó. O que que é esse título de estrela aqui? Não sei o que significa. Tô com 6.000 e pouco. Agora eu tô querendo juntar um dinheiro pra catar uma figurinha cara aqui. Deixa eu ver qual que é mais cara. Quarenta mil, eu quero pegar essa de novo aqui. Quarenta mil. Pode juntar mais quarenta mil. Então, bora lá. Bora lá. Ó o cara lá, matou 11 o time deles. Depois o resto, tá aí, ó. Cinco, sete, sete, sete. Esses aqui eu acho que entrou no finalzinho, né? Ah, não. Sei lá também. Ó o maluco lá. Saiu. Tinha matado nenhum. Tomou no fio. Ó, fó. Vou tentar jogar com o que agora? Jogar com o cacto. Provavelmente eu vou jogar com as plantas agora. Vou tentar jogar com o cacto. Eu não sou muito bom com o cacto. Não joguei muito com ele ainda, pra falar a verdade. Vou carregar aqui. Nove segundos. Estatística. Cadê esse nocauteado? Sete. Ah, tá ali as estatísticas. Fiquei... Matei sete e morri sete na... Eu não sabia que aparecia ali as estatísticas do jogo. Mordelândia. Aí sim, hein? Essa entrada aqui lembra do Black Ops 2 lá. Esqueci o nome do... Do jogo lá, do mapa. Mas lembra bastante. Vamos ver. É como se fosse o mata-mata, né? Do Black Ops ou do BF. Quem mata 50... Cadê jogar de cacto? Tem o cacto cítrico, só. Deixa eu ver se dá pra equipar a aparência. Não tenho nada. Então vai com ele mesmo. Eu tenho a batata. O oião lá que fica voando. Eu nunca joguei com esses aqui, assim, ó. Ai, cacete. Esse aqui... Não é igual o outro que você segura o botão e ele fica atirando. Tem que ficar apertando. Tá valendo. Ó, o cacto aqui, tá? Opa, cera. Fazer uma barreirinha aqui, ó. Opa. Plantar uma armadilha aqui. Vamos ver se dá certo, né? Carregar. Será que ele já é? Aí aparece, sai daí. Caramba, não consegui matar. Deixa eu deixar uma batatinha plantada aqui. Opa. Vai ficar atirando nas minhas costas aqui, velho. Caramba, não. Não tem nenhum pra carregar aqui pra mim, não. Opa, opa. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 43. 53. 42. 45. 46. 41. 42. 41. 42. 46. 41. 41. 41. 18. 32. Com a ervilha, pelo menos eu chego no... Opa! É! Não deu tempo! Olha só! Arqueiro dos infernos! Opa! Ressusciteixas, Matarraqueixas! Haha! Não deu! Não deu não! Hum! É o Reibolation! Vamos logo! Cara! Tá difícil de fazer alguma coisa aqui que preste! Oh! Até que enfim um! Cadê o outro? Tá ali o outro! Cadê? Eu tô ligado que você vai aparecer ali, ó! Vem, 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 vem! Vem, nenê, nenê, nenê! Vem, nenê, nenê! Então vamos pro... vamos pro combate! Ah! Agora que você apareceu filha de um... Mais um pra casa das picas! Agora sim! Vamos subir aqui em cima, vamos ver... Se consigamos pegar alguma coisa... Ah! Já tem um! Opa! Opa! Mais um na batatinha! Opa! Não pegou, mano! Então vamos pegar aqui, ó! Vai! 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 Opa! Mais um! Opa! Mais um! Cadê vocês? Já tô num ponto... Tô ligado que vai aparecer... vai, 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 vai! Filha da p... Carai! Não deu! Vai acabar já! Vamos então! Vamos, vamos, vamos... O cara tá... Carai! Eles tão com... Trinta... Quarenta e três e a gente com trinta e oito! Opa! Matei mais um! Tô desempenhando meu papel aqui, pessoal! Opa! Carrega aí! E o maluco tá lá do outro lado! Ah, não! O cara tá lá do outro lado! No começo eu ia matar bastante! Ah, cinco! É bastante assim, mas comparando com os caras do outro... Ah, teve cara que matou pra carai também aqui! Quarenta e nove! Cinquenta! Perdemos essa aqui, hein! Vamos pra nega então, né, pessoal! Vamos pra nega que cê tá ligado! Dois e seiscentos... Setenta! Vamos pra nega, né? Fazer o quê? Vamos ver! Quero jogar com os camaradas aí que falaram que é bom! Que isso, que aquilo, que é fodão! Bom, vamos passar pra frente esse um minuto aqui! Quando tiver carregando a outra partida eu volto aqui, pessoal! Aqui, pessoal! Vim aqui nas estatísticas! Aqui, ó! Derrubados! Eu fiquei 1.0 de novo! Matei cinco! Morri cinco! Maior sequência! 5! Matei cinco de uma vez! Depois já não matei mais nada! Acertos críticos! 23! Assistências em derrubados! 2! Companhia! Eu pensei que não dava pra ver o número de mortes aqui, mas eu descobri que nas estatísticas do jogo dá! Então... Galeria Jardim! Derrubados em equipe! Vamos lá! O básico! Disparar ou usar habilidades interrombe a regeneração da vida! Vale a pena ter um pouco de paciência! É! Paciência é o que me farta! El... Banho... Taco! El Banho Taco! Vamos ver! Vou de soldado de novo! Porque... Tá ligado? Eu quero equipar... Quando eu deixar ele no máximo aqui, tudo que eu quero dele... Aí eu vou trocando de personagem! Bora! Cadê? Vamos ver se eu consigo desempenhar o papel agora, né? Vou dar aquela bela... Camperada aqui em cima! Já que eu tô ligado que os cara vai tudo lá pra cima do telhado também! Já tem um cebolito ali! Ah! Não! Não! Um já foi pro saco! Um! É! Pelo menos eu matei um! Opa! Aí já! Vamos lá! Vamos lá! Vai tocar Apoi Viu a planta ali Apoi Viu a planta ali Opa Eu vou pegar ela ali atrás, vi você aqui Cadê você Biscate? Falei que eu tinha visto você Recuperei o mano ali e morri, quase morto Opa, mais um pra casa das pica Opa, ele anda nos 40 Ele tava atirando na minha pessoa Opa, consegui fugir Ae, mano, aqui não, aqui não Sai, cai Que eu tô sol Ae, vamo, vamo daquela Tontã Vamo Ó, tem uma plantinha ali que eu vi Vamo pro combate Nossa Ah, tentei, vamo ver como tá pro lá cá Três Morri um agora Minotauros Minotauro Tá fudido na minha mão agora Cadê o gordinho aqui? Cadê o gordinho aqui? Ae Vamo, vamo Vamo pra guerra, desgraça Caramba Vamo lá que Pegar uns chachinhos ali agora Opa Cadê o gordinho? Cadê o barulho? Não sei onde o bagulho vai parar Então vamo pegar outro Vamo escolher outro Quebrar aquela porra ali Opa Cadê da onde? Rapaz Foi Olha só Só o bracinho do mandrake pra fora ali ó Tá valendo Se fudeu também ô Cadê? Vamo, vamo lá, vamo lá Vamo dar uma bazucada agora Em alguém aqui ó Trinta e seis, vinte e dois Vamo ganhar neguinha Que que Pegou? Pegou, bem no Kengo Opa, mais um Vamo que eu vou te ressuscitar Ressuscitamos Caramba, eu te ressuscitei O cara entrou bem na minha frente Reanimação concluída Vou dar uma bazucada Vamo ver se eu acerto a bazucada Nossa não, de novo velho De novo Qual que era o desafio? Derrubar três jogadores Vamo ver Vamo ver Cadê? Esse aqui é do meu time As plantinhas, tá tudo pra lá Tamo trinta e nove Ah, esse aqui a gente ganha fácil Eles podiam colocar modo de jogo personalizado né Tipo, pode matar duzentos se quiser Vamo ver Tonto Vamo ver quarenta e quatro Tonto Vamo ver se eu acertar Mas não tem que jogar Vou só Eu acertar No fim Vamo ver se você Para nem Eu tenho que jogar já ganhamos essa aqui eu fui bem pessoal não foi ruim não 5032 ganhamos a terceira perdi uma ganhei a primeira perdi a segunda agora ganhou uma terceira então placar geral 3x2 matei 6 estou longe de estar na perfeição mas pelo menos não estou lá morri 4 matei 6 fiquei em 1.5 então é isso aí pessoal espero aí que vocês tenham gostado se gostou aí já sabe deixa aquele like eu vou deixar aí mais uma vez no vídeo aí o twitter twitter não o tweet o twitter tá na descrição do vídeo já aproveita passa na fanpage lá do canal deixa seu like se inscreva lá também e até o próximo vídeo pessoal tchau